Fala aí rapaziada, quem tá falando com vocês é o moleque JV, é isso mesmo, não é só só não, tô falando sério aí Mais uma vez aqui no canal, naquele pique, então antes de mais nada vai deixar o nosso like se eu gostei Se inscreve, compartilha pros amigos, valeu? Vê lá os últimos vídeos, vou deixar aqui embaixo o link, passa lá nos canais, valeu? Que é parceiro do canal, nas páginas, valeu? E bora falar aí desse jogador, que vem sendo um dos destaques do campeonato da MLS, é isso mesmo E que meu irmão, a qualidade do bicho é Braddock Eu tô falando galera, um pouco devagar, porque eu tô com uma afeta mano aqui na boca, então complica papo reto Que é o seguinte galera, Derek Etienne Jr., é isso mesmo, ele é um ponto esquerda que joga como centroavante Mas principalmente com um ponto esquerda, tem um metro e setenta e oito de altura Ele é jogador da seleção do Haiti, o que? Sério, ele é jogador da seleção do Haiti, ele nasceu nos Estados Unidos, mas preferiu defender o Haiti, as cores do Haiti Ele tem só 23 anos, pra vocês terem noção, e vou falar um pouco dele aqui Porque se o Tales, caso o Tales saia do Vasco, vocês sabem né, o Vasco vai concretar um ponto E esse cara seria essencial ali pra ponta Cara assim, o Derek galera, o Derek Etienne, ele é um dos principais jogadores da seleção do Haiti, pra vocês que não são E ele tem, assim, artículos mais no currículo, ele jogou só em time dos Estados Unidos Começou jogando pelo New York, no Red Bulls, time lá dos Estados Unidos Na base, ele em 53 jogos, marcou 13 gols, sendo um ponta E no profissional lá, ele em 60 jogos, marcou 6 gols Com isso ele foi emprestado ao Cincinnati, isso mesmo, time também dos Estados Unidos Onde que ele fez só 5 jogos e não marcou nenhum gol E agora, ele está no Columbus Curry, isso mesmo, time dos Estados Unidos Se não me engano, da primeira divisão da MLS, time amarelo e preto Aonde que ele 11 partidas, tem nenhum gol, por enquanto Porque ainda não acabou o ano, aí vai lá, o cara marca gol pra caraca Tô zoando galera, não é brincadeira não aí Ele 11 partidas, se não me engano, tem um gol, pra vocês terem noção aí No Columbus Curry, né, e vencendo um dos principais jogadores da equipe Lá da MLS, lá americana Ah, mas JV, mano, o número dele é um número bem pequeno Entendo, sim, é pequeno Mas no meu ponto de vista, eu acho que vale a pena, sim Porque eu vou deixar o lado aqui pra vocês Como que o cara joga, assim, não é nem melhor de momento, mano O cara jogando bola mesmo E assim, é um ponta diferenciado, tem gripe, tem gol Tem técnica, então assim, é um cara muito bom de bola mesmo O problema é que ele não é valorizado, como a Liga MLS Não é uma liga valorizada, com isso times não colocam olho grande E também o Haiti, por ser uma seleção fraca Nem sempre um jogador de lá consegue ir pra uma Europa Então vim jogar aqui no Brasil No Haiti, ele em 16 partidas, tem 3 gols, pra vocês terem noção Ele já foi considerado o novo Neymar, isso mesmo Já colocaram ele, assim, falando que ele é um novo Neymar Que o estilo de jogo dele é igual do menino Ney E de tículos ele tem uma taça da U... Ele tem uma taça USL, isso mesmo E tem também o escudo de apoiadores da MLS Os dois tículos pelo New York E por último, ele tem pela seleção aí Né, galera? Né, brinca não Pelo Haiti, a CONCACAF Qualification Nations League Isso mesmo, esse é o título que ele tem pela seleção do Haiti, mano Eu pergunto pra vocês, valeria a pena concretar esse jogador? Eu vou deixar o lado aqui, o Grilde dele jogando Como é o estilo de jogo do cara? No meu ponto de vista, valeria a pena, sim Por ser um jogador novo Por ser um cara que conhece um pouco o Brasil Né, e merecer, sim, ter uma oportunidade Aqui no futebol brasileiro Valeu? Vê o vídeo aí dele, aí, aqui no lado E vê se vocês gostaram É nóis Darick Etienne Seria uma boa pro Vasco Caso o Carlos Magno saia Opinião de vocês aqui no canal Tamo junto Tchau 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 Fala aê rapaziada Desculpa aí, eu tinha perdido uma coisa muito importante pra vocês O Derick Né, o Derick Etienne A multa dele Né, no Curious É de 2 milhões de reais E o salário que ele ganha É de 77 mil Isso mesmo Esse daí é o salário que ele está ganhando atualmente Né, no Curious Time aí, no Columbus Curious Time dos Estados Unidos 77 mil reais Por mês Tranquilo? Então aí Muito, muito pouco, mano Vasco Daria sim pra crescer É nóis